Vou ler a sua mente, duvida? Pegue lápis e papel. Não se preocupe, é tudo muito simples. Agora escolhe um número de 1 a 9. Multiplique esse número por 9. Você certamente encontrou um número com dois dígitos. Some esses dígitos. Por exemplo, teoricamente deu 21, você soma o 2 mais 1. Desse resultado, subtraia 5. Você vai encontrar outro número. Agora você vai transformar esse número em letra. Segundo essa relação 1 igual a A, 2 igual a B, 3 igual a C, etc. Com essa letra, escreva o nome de um país que começa com ela. Com esse país, você vai pegar a quinta letra. E vai escrever o nome de um animal que comece com ela. O mesmo país, agora a oitava letra. E escreva uma cor que comece com essa letra também. Fez isso? Se não deu tempo, assista novamente ao vídeo após se preparar. Vou então ler a sua mente. A resposta está aí na tela, em latim. Pegue o Google Tradutor, traduza e você terá uma grande surpresa. E aí